Como você estava aqui, manda a volta. Só uma coisa pra você. Olha como é que a imprensa se comporta. Mais uma vez. Eu falei a semana passada de uma menina que deu à luz pela terceira vez com 16 anos de idade sendo aidética. É isso que eu falei. Uma menina com 16 anos de idade deu à luz ao terceiro filho sendo aidética. E eu falei, o que faltou? Faltou uma mãe, uma avó, uma instrução de orientação pra não começar a fazer sexo tão cedo. Que qualquer pessoa com HIV é uma pessoa que, além do problema de saúde gravíssima, que nós temos pena, é custoso pra todo mundo. Vocês focaram? Que o aidético é oneroso no Brasil. Tá levando porrada tudo quanto é grupo de pessoas e pessoas que tem esse problema lamentávelmente. Esse não é o papel da imprensa. Vocês não podem continuar agindo assim, destruindo refutações. ver se vai ter alguma ratificação de vocês no Jornal Amanhã. Não vai deixar, porque o editor não vai deixar pra frente. Eu quero conversar, quero ser amigo de vocês, mas não dá. Não dá. Vocês estão querendo que volte o quê? no Brasil. Aqueles que nos governavam no passado, que faziam aquela governabilidade, vocês sabem como, mergulhando no país em corrupção, em desesperança pro povo, não vi parte de vocês uma matéria legal, decente, sobre a questão do ICMS no combustível. Apenas levam pro lado. Desafiou os governadores. É só fofoca, só intriga. Fica ruim conversar com vocês. Sei que muitos de vocês não têm culpa, porque passa pela mão do editor, que tá rindo. Pra encerrar, prestem atenção vocês aí. Folha de São Paulo de hoje. Inacreditável. Defendendo o filho do Lula. Tá sendo perseguido, porque é filho do Lula. Agora, escolhambaram com a avó da minha esposa, com a mãe da minha esposa, escolhamos meus filhos. Foi aí das eleições. Pegaram minha mãe, com 90 anos de idade, no Vado Ribeiro, escolhambaram com a minha mãe, perguntaram pra minha mãe se... Olha a pergunta, a coitada, tinha 89 anos na época, 90 anos de idade. Dona Olinda, o Jair falava besteira, olha a pergunta, minha mãe com 90 anos de idade, coitada do interior de São Paulo. Uma mulher humilde, com sete filhos. Não, o Jair nunca falou besteira. Matéria. Jair não falava besteira, segundo a dona Olinda, sua mãe. Dizendo que hoje em dia eu falo besteira. Não dá. Não dá. Vou dar uma banana pra vocês, ok? Tchau aí.